Notícia urgente aqui no Primeiro Impacto, a polícia prendeu um grupo de empresários acusados de tortura e de cárcere privado. Os agressores, que são donos de uma pizzaria, estariam em busca de um ladrão que furtou um celular e então espancaram dois homens que, aparentemente, não tinham nada a ver com esse crime inicial. Índio Maringá está com a gente ao vivo e tem as informações. Bom dia, Maringá, é com você. Muito bom dia a você, Felipe Malta. Bom dia, Brasil. Exatamente, viu, Felipe? Olha o perigo que é em você fazer justiça com as próprias mãos. Aconteceu aqui em Paissandu, cidade de 40 mil habitantes, na região metropolitana de Maringá, aqui na região noroeste do Paraná. Houve um furto em uma pizzaria, onde um celular foi levado. E aí, o dono da pizzaria, juntamente com os parentes, são pessoas que têm um poder aquisitivo alto, são donos de uma rede de pizzaria, outros comércios também, se uniram, né, os três, o sobrinho mais dois tios e um outro empresário que está sendo procurado pela polícia, e foram até um suspeito. Pegaram esse suspeito, colocaram dentro de uma caminhonete por volta do meio-dia, ficaram com o suspeito até às seis horas da tarde, e bateram nele com pauladas, ameaçaram chutes, socos, agrediram de forma brutal. Aí se convenceram que o rapaz era inocente e pegaram outro suspeito e fizeram da mesma forma, bateram de forma agressiva. Os dois rapazes sumiram de Paissandu, o vídeo, o vídeo acabou aparecendo ali para a... Se espalhou na cidade, chegou nas mãos do delegado, doutor Gustavo Mendes. Doutor Gustavo, então, de posse desses vídeos, entrou ali com a justiça, pediu para a promotoria, a promotoria também pediu, e a justiça autorizou o mandado de prisão contra os quatro empresários. Hoje, por volta das seis horas da manhã, foram cumpridos os mandados de busca e também de prisão nas residências dos empresários dos 4-3, foram encontrados, levados para a delegacia, prisão temporária por 30 dias, e agora irão responder aí pelos crimes de rap, né, e também de tortura. Caso grave registrado aí com esses empresários que estavam fazendo justiça com as próprias mãos, e agora eles são aí os bandidos, a história se inverteu, agora os culpados são eles que estão na cadeia Felipe Mal.